Oi, você! Nós estamos no nosso Papo Legal Desafios. Quem sou? Vai ser o nome da dinâmica de hoje. Eu vou pegar o papel, escrever o nome de alguma pessoa. E essa pessoa que vai estar no papel pode ser real ou não. E vai ficar na sua testa. E a pessoa vai fazer perguntas. E a única resposta que a gente pode fazer é sim ou não. Isabel não vai olhar, Isabel vai virar de costas. Viu, Bel? Seja sincero, pode falar. Viu? Não. Viu não? Eu sou uma pessoa real? Não. Eu sou um desenho animado? Sou de desenho animado? Sim, sim. É, é. É desenho animado, é. Sou um herói? Não. Não. Sou... Eu sou mulher? Que mulher? Eu sou um animal? Não. Não. Eu sou um animal? Eu conheço esse desenho. Conhece? Sim. Muita gente que também conhece também. Sou uma princesa? Sim. Tudo bem. Mas, I, eu sou aventureira? Não. Não. Não, não, não. Não é de uma aventura boa sem dela. Se tiver, me corrija. Eu sou princesa de lá sem todo o que tem com o príncipe. Eu sou loira e com o vestir azul. Talvez. Eu sou a princesa. Acertou. Então, ela tem que descobrir quem ela é aqui. Vamos lá? Eu sou uma menina. Como? Eu sou uma menina. Sim. Sim. Você é menino? Não. Não é menina, é menina. Ah, eu sou mulher então? Sim. Ah, tá. Então, eu sou princesa? Não. Rapaz, literalmente sim. Literalmente sim. É a princesa. É, 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 é. Sim. É a princesa. Sim, sim. É a princesa das princesas. Eu estava confundindo outra coisa. Ah, sim. Sim, S e M. É o que eu faço. É o Vinho da Disney? Não. Se não vim da Disney, é só uma princesa. Tem muita princesa. É o que eu vim da Disney. Eu não sou, né? Deixa eu ver a Sofia. Ela é? Qualquer pergunta, pode fazer. Ela usa azul? Azul do quê? Azul escuro na roupa dela. Ah, sim. Usa. É só um super herói? Yes. É, é o Vinho da Disney. Você é super herói? Não. Ela usa uma cola e tem que ter a pedaço. Ah, sim. Ai, o Vinho da Maravilha. Ah, certo. Eu passei de vez. É um joguinho. Sou homem? Homem? Sou criança? Eu não era, não. Não. Sou uma pessoa? Não. Sou um animal? Sim. Sou de um desenho? Sim. Eu sou cinza? Não. Sou verde? Não. Eu sou um animal de super herói? Não. Eu sou... Não sou um animal de super herói. Eu vivo na selva? Vivo. Ah, eu sou da Disney. É. Vocês hoje estão muito voltados pra Disney. Eu fui relançado recentemente. Ah, meu Deus. Sim, foi. Sim. Eu sou... Espera aí. Não é o Rei Leão. Sou Simba. Ah, sim. Ah, sim. Virando. Não sei o que vai ser feito agora. Parece que vai ser continuidade. Nós não sabemos o que vai acontecer. Sou menino? Não. Sou homem? Sim. Eu sou desenho animado? Não. Sou da Bíblia? Não. Sou super herói? Não. Sou de filme? Não. Sou da vida real? Sim. Sou do Brasil? Sim. Sou cantor? Não. Sou pregador? Sim. É, sim. Eu... Eu sou Rogério. Acertou! Ele se conhece. É... Eu sou alguém? Sim. Com certeza é alguém. É... Eu vi o que eu fiz isso. Eu sou... Uma pessoa? É. Sou menina? Sim. Saudadismo? Não. Quem dera. Ah, quem dera. É, quem dera. É, quem dera. É, eu sou... Eu usar... Eu tenho maco bege. Não, não. Não. Então, é... Meio que marrom. É? Não. Não. Eu só que duvido, hein? Claro, não. É, eu sou super heroína? Não. Não. Super heroína, não. Não. Então, quem dera. Sim. É, sim. Então, ele vai dizer assim, eu sou homem que é uma pessoa no cinema. Normal? É. É. É, eu uso a roupa rosa? Às vezes sim, às vezes não. Não, gente, você vai sentir a peça da mãe. Não. Aju, a peça da mãe. Não. É troca de cirurgia. Sim. Sim. Então, não é os animais. Não, é. Não. Não. Passa sim, você tá mais perto. Ah, tem no YouTube, tem. Ok, Google. Eu tenho contato com os animais. Contato? Sim. Eu gosto de ver esses animais. Quem? Eu gosto. Nossa, faz amor. Eu tenho minha família. Tem? Tem irmãos? Não, não. Não, não tem irmãos. Muito bom, muito bom. Parabéns. Oxi, não! Não! Que isso? Eu tô imaginando coisas aleatórias. Não, fica. Não, não. Não, não. Uma dica? Você conhece essa pessoa? Não. Você conhece ela muito bem. Minha mãe? Não. Não mais. Eu mesmo. Aê! Eu mesmo! Nós estamos no Papo Legal Desafios, que acontece logo depois do momento do nosso Papo Legal. Vamos ver então se Isabel descobre quem é a pessoa. Quem ela é. Que comece os jogos. Vamos lá. Eu sou uma pessoa real? Sim. Eu sou uma pessoa bíblica? Não. 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 Você vai baixar na bíblia. Eu sou alguém famoso? Rapaz, não. Não. Eu sou menina? Sim. Essa aí foi especial. Vamos ver se acerta. Eu tenho cabelo ruivo? Não. Tem cabelo loiro? Não. Tem cabelo cartão? Sim. Eu não sou famosa, eu não sou bíblia, sou uma menina e tenho cabelo cartão. É certo. Eu conheço essa pessoa. Eu conheço essa pessoa. Conheço muito bem. Muito bem. Ela é da minha família? Sim. Ela é de cabelo cachado? Sim. Sim. É, vai, vai. É, vai, vai. É, fica bem redondo, né? É. É de cabelo cachado. É de cabelo cachado. Sou eu? É! É! A lição que a gente aprendeu com isso. Bom, quando a gente viu, quando a gente colocou outras pessoas, outros personagens, a gente conseguiu acertar com facilidade, fazer uma pergunta fácil, espontânea, mas quando a gente colocou nós mesmos, a gente viu que percebeu um pouco de dificuldade, né, em responder. Isso a gente percebe um pouco que a gente, é fácil a gente saber a identidade da pessoa alheia e é um pouco difícil aprender a nossa, a nossa própria identidade. E muitas vezes a gente tem uma fase de mudança, de transformação, mas a gente pode se alegrar porque nós não fomos, de fato, o que nós pensamos que a gente é, o que a gente pensa que a gente é, mas sim o que Deus pensa que nós somos. Somos felizes e abençoados. Amém. É isso.